Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF também, eu não sei, não sei que dia está saindo, mas é um aforismo filosófico do episódio 14 da primeira temporada de Star Wars, da Clone Wars, série animada. Essa frase, eu discordo da tradução dela, que foi feita pelo Legender, mas eu não sei se eu vou estar acertando na tradução que eu vou propor. Talvez eu esteja errado, então eu vou fazer uma embolada das duas, vendo as variações que dá. Primeiro eu passo para vocês aqui, o pano de fundo, a tela de fundo, para vocês darem uma olhada. A frase é a seguinte. When so how the... Ah, só não vou falar em inglês. Quando está circundado pela guerra, ou está cercado pela guerra, one must, ou alguém deve, ou deve-se escolher um lado, eventualmente escolher um lado. A tradução oferecida pelo Legender, eu volto aqui já para gravar normal. A tradução oferecida pelo Legender foi quando o cercado pela guerra escolhe um lado. Simples assim e direto. Eu não confiei nessa tradução, eu acho que ela não é errada, porque, por exemplo, quando eu tento traduzir por um tradutor simples, ele vai dar quando cercado pela guerra, é preciso escolher um lado, que é praticamente a mesma coisa que o tradutor fez. Ou seja, escolhe um lado, ou é preciso escolher um lado, dá meio que equivalência. Mas é diferente. Então temos três tonalidades. Eu vou usar a primeira do Legender, Fala por Fala, eu vou fazendo as variações. Isso vai ser um pouquinho complicado, mas varia mesmo, não tem o que fazer. Começando com a do Legender. Quando cercado pela guerra, o que temos aqui? Se temos uma situação, um local, onde alguém está inserido num conflito, pode ser guerra no sentido mais corriqueiro, literal. Ou seja, você está de fato no meio do campo de batalha. Ou pode ser guerra no sentido mais metafórico. Tipo, quando cercado por um conflito, onde esse conflito tem lados, onde ele tem combatentes. Pode ser, por exemplo, um conflito entre você e seu chefe, e um outro funcionário. Pode ser um conflito de trânsito. Pode ser um conflito entre amigos, no jogo de futebol. De um modo ou de outro, ele está pescando aquilo pesado. É um conflito mais, digamos, sincero, mais extrapolado. E o grau máximo de um conflito, que é o conflito de fato de guerra. É um conflito de destruição. Eu acho que, literalmente, a frase quer esse conflito mais pesado. Mas a frase pode ser transladada, ou seja, colocada em outros sistemas combativos. O que eu acho legal. Então, quando cercado pela guerra, por uma situação muito opressiva, muito agressiva, onde tem lados, onde tem posições muito demarcadas, onde existe uma beligerância e um atrito, e de fato uma agressão, e não tem paz, ou seja, existe um combate. Pode ser, de fato, um combate militar, ou não. Mas levem em conta o militar, mas tentem extrapolar isso, por exemplo, quando vocês brigam com a sua família. E a situação é pesada, e a situação se propaga, e o negócio fica mal, entendeu? E, de fato, você se sente num clima beligerante, embora não tenha mortes, e não tenha armas, ou pode vir a ter, não sei. Mas tem chantagem, tem pressão, tem caráter, jogo de moral, jogo de hierarquia, entre esses esquemas aí que acontecem num conflito mais familiar, né? Ou conflito entre pessoas, numa guerra declarada. Escolha um lado, é a frase original. Ou seja, se você estiver num conflito, você escolhe um lado. Tá dizendo pra escolher. Tipo, se você tiver uma briga de seu pai com a sua mãe, escolha um lado. Se você tiver uma briga entre dois amigos, escolha um lado. Se você tiver uma briga, seu patrão com outro amigo de serviço, escolha um lado. Não fala qual lado. Esse é um ponto. Ou seja, depende da análise sua, da situação, pra você escolher o lado. Se você, por exemplo, é uma pessoa corrupta. É uma pessoa que quer lucrar em cima de exploração de terra, de grilagem. Que lado você vai escolher na guerra? O lado do cara que vai dar a vantagem pra você, que vai defender o mesmo lado que você. Ou seja, que você tenha liberdade pra grilar a terra. Quando cercado pela guerra, ou seja, quando em conflito ali, tipo, contra a lei, nesse caso, ou a lei sendo um oponente, você vai ir pro lado que te favorece. Então, é uma frase ambígua. Ambígua no sentido de que depende de quem tá usando. Se você é uma pessoa que tá cercada pela guerra, digamos, Iraque contra Estados Unidos, que lado você vai escolher? O lado do perdedor, porque o perdedor tá sofrendo mais. Ou o lado do vencedor, porque o vencedor vai ter a vitória, vai fazer os espólios, vai ter a... Enfim, quando se vence, você ganha alguma coisa, né? Quando se perde, não necessariamente, provavelmente, você vai perder muita coisa. Então, escolher um lado, como se escolhe esse lado? Que circunstância tá dada pro que o lado seja escolhido. Isso é muito complicado. E por isso que essa frase, eu gosto mais da minha tradução do que a tradução dada. Até a tradução, quando você pode pegar, por exemplo, quando cercado pela guerra, é preciso escolher um lado, ou seja, dá essa ênfase de necessidade que você é obrigado a escolher um lado. Num você só fala, escolhe um lado. No outro, é preciso escolher um lado. Ou seja, não dá pra ficar neutro mesmo. Escolhe um lado, não te obriga a te escolher um lado. Ele meio que convida você a escolher um lado. Agora, quando ele diz, é preciso, necessário, você tem que escolher, aí é diferente de escolher um lado. Então, quer dizer que ele está te comandando a escolher um lado. Então, quando você está em um conflito, e é preciso escolher um lado, quer dizer que se você não escolher, alguma coisa vai dar errada. Então, digamos que você está em um conflito onde a neutralidade não é válida. Existe esse tipo de conflito? Pior que é complicado, eu gosto da neutralidade. Mas se for obrigado a escolher, aí você vai ter que analisar as circunstâncias, o cenário, onde você está implicando nisso, onde você está implicado nisso, quais os seus valores morais, quais os seus interesses, quais as estratégias, porque escolher um lado significa entender as estratégias, para você de fato saber o que vai defender, saber o quanto você está tomando como risco, porque dependendo do lado que você escolher, meio que não tem volta. Você pode se matar, você pode se destruir, você pode ser demitido, sua vida pode colapsar, você pode ser, sei lá, tornado um párea na sociedade, porque você escolheu um lado. Eu escolho lados filosóficos, lados expressivos, lados analíticos, e quando eu escolho esses lados, embora sejam lados analíticos, no sentido de tentar a neutralidade, eles se tornam um paradoxo de lado, porque tentar a neutralidade é como se você não estivesse defendendo o outro, porque você não está defendendo o outro de fato. Então é como se fosse um lado, mesmo não sendo um lado. E quando você escolhe não defender o outro, o outro não te apoia. Quando o outro não te apoia, ele não vai te trazer junto para o grupo. Então você se exclui, porque você não conduz com a mesma filosofia, com a mesma moral, com a mesma defesa. Isso é muito comum em debates morais. Então, se você está cercado por um conflito moral, e você não escolhe um lado, ou você é empurrado para o lado oposto, e você que se vire, ou você é excluído dos dois lados, e você que se sustente sozinho. Então tem muito disso, sabe? Por exemplo, de extremos, né? Onde... Essa é uma frase um tanto quanto de autodefesa. Porque se você escolheu um lado, você está abraçando uma coletividade e algo que te protege também, obviamente. Porque se você está dentro de um lado, você não está sozinho. E quando você não defende nenhum nem outro lado, você fica sozinho. Imagina. E é muito difícil não defender nenhum dos lados. Por isso que eu falei que a neutralidade é um pouco mais complicada. E quando você fala é preciso escolher um lado, também significa que se você não escolheu um lado, provavelmente você, por não escolher um lado, você já perdeu. E aí é o ponto. Se você escolher um lado, você pode vencer. Se você não escolher nenhum dos lados, você perde automaticamente. Porque não tem nem como lutar. Você está fora da luta, mas você sofre as consequências da luta. E se você não assume um lado, além de você sofrer as consequências, você não consegue lutar contra. Se você não lutar contra, você sabe o que acontece. Como eu disse, a neutralidade, esse é o paradoxo da neutralidade. Em certos conflitos beligerantes, se você tentar ser neutro, você escolhe a derrota. E eu faço isso com frequência. Não porque eu queira a derrota, mas porque eu só vou escolher o lado se aceitarem a reflexão neutra para partir da consciência, da defesa desse lado, saber que esse lado não é o lado certo. Esse é um dos lados possíveis. Aí eu aceito entrar em combate. Agora, entrar em combate cego, em combate moral, em combate ideológico, eu costumo não fazer. Mas é uma coisa minha. Mas é mais ou menos essa a minha ideia. De ter um esclarecimento e ter uma defesa consciente. Se a defesa for alienada, eu não quero. Então tem que aceitar o debate. E tem que aceitar que o seu lado pode ser o errado. Ou tem que aceitar que não existe o lado certo, às vezes. Então tem que aceitar todas as consequências que você causa por defender alguma coisa. Essa é a minha pegada. Mas essa frase é um pouco de reflexão também. Mas a minha tradução nisso aqui, que é a minha tradução, seria quando cercado pela guerra, deve-se eventualmente escolher um lado, eu vou usar essa eventualmente da própria frase do inglês. Então deve-se eventualmente, ou seja, uma hora não quer dizer que seja preciso e nem quer dizer que você tenha que escolher. Que nem aquele outro. Escolha um lado. Não está te incentivando a escolher. Não está dizendo que é necessário você escolher, ou seja, não está te pressionando a escolher, mas diz que eventualmente, é uma frase um pouco mais neutra, um pouco mais sábia, que diz o seguinte, você está em um conflito, você está cercado pela guerra, eventualmente você vai ter que escolher um lado, como eu falei. Essa é a minha perspectiva filosófica. Eu eventualmente tenho que escolher um lado, porque uma hora a neutralidade vai significar derrota. por mais que eu seja um neutro que não queira escolher um lado, se eu não escolher um lado, eu vou ajudar o vitorioso ou vou prejudicar o derrotado. Ao contrário, eu vou ajudar o derrotado e prejudicar o vitorioso. Só que quando eu prejudico o vitorioso, eu estou me prejudicando. Nesse sentido. E quando eu favoreço o vitorioso, eu estou prejudicando o derrotado. Então vai muito da sua moral, vai muito do conflito, vai muito do cenário. Mas, eventualmente, eventualmente, escolher um lado se faz necessário. Então, mesmo que você tenha que abandonar a sua filosofia de neutralidade e partir para o suicídio, partir para a morte, partir para a destruição, partir para a guerra aberta. Ou seja, em algum momento, em algum momento, eventualmente, em um conflito político, em um conflito moral, em um conflito onde não existe negociação, onde existe só conflito mesmo, onde é só guerra, guerra aberta, e tem que ser guerra aberta, senão não faz sentido. Há uma guerra onde os dois lados não têm como entrar em um acordo. Tem um que vencer. Não existe paz. A paz é a obliteração do outro. É a aniquilação da diferença. Não tem como ter paz. Essa é a frase. Não tem como ter paz. Então, eventualmente, você vai ter que escolher um lado. Você pode escolher o lado do aniquilado ou do aniquilador. Eu não sei qual é o aniquilado e quem é o aniquilador. A gente pode pegar exemplos palpáveis. Pega, por exemplo, exemplos que já aconteceram. Pega um exemplo mais clássico. Guerra de Segunda Guerra Mundial. Ou você é nazista ou você é antinazista. Escolha um lado. Aí varia. Entendeu? Se você mora na Alemanha, claramente, você faz parte do exército alemão. Você é um cidadão alemão. Você até pode desertar. E como você vai desertar? Você escolheu o outro lado. Aí tem todas as consequências que é desertar. Você pode ir em corte marcial. Você pode ir preso. Você pode ser assassinado. Você pode ir para... Como é o nome? Quando você vai para campo de concentração, você pode... N coisas. Então, olha o quanto isso é complexo. Agora, se você está ali, digamos, você mora no Brasil, na Segunda Guerra Mundial, qualquer lado que se escolher, não tem tantas consequências assim. Agora, se você mora na França, se você for francês, você está sendo atacado e dominado pelos nazistas. Então, é muito mais consciente, muito mais coerente você assumir o lado francês. Ou você assume o lado do que venceu, que está vencendo ali a guerra, que no caso seria os nazistas, no momento. Enfim, olha o quanto isso é bizarro. Olha o quanto isso é complicado. Olha como essa frase não é aplicável de maneira alguma sem contexto. Mas eu acho que ela faz mais sentido se, quando cercada pela guerra, eventualmente, você vai ter que escolher um lado. E é isso. Não tem mais para onde ir. Entendeu? Só vivendo. Vivendo o conflito. Por exemplo, no contexto brasileiro. Escolha um lado. Quem vai morrer no lado, quem vai sobreviver no outro. eu tenho o meu lado, nesse contexto aqui. Só que, como eu falei, nem dá para ser neutro, na verdade, aqui. Nesse lado atual da política brasileira de quase extrema-direita. Eu não sou extrema-direita, é claro. Eu sou completamente contrário. Eu sou anarquista. E você como um indivíduo, como é que você faz? Como é que você fortalece o seu lado? O seu lado está organizado? Você é líder o suficiente para fazer o seu lado ter expressividade? Para aglutinar pessoas? A gente está no meio de uma pandemia. Qual a estratégia? Para ir contra? Se as instituições não funcionam, se as instituições são bambas e corruptas, qual a estratégia? Enquanto isso, um monte de gente morre. Então é isso. Acabou o vídeo por aqui mesmo. Mas é isso, pessoal. A frase é difícil. É incrível. A frase é incrível, mas é muito difícil. Falou, pessoal.